Olá! Tô fazendo esse vídeo aqui pra falar um relato sobre o Wenset Caps. Eu quero te deixar um alerta, tá? Cuidado onde você vai comprar o Wenset Caps. Tá tendo muito golpistas na internet. Eu tô vendo muita gente aqui no YouTube e em outras redes sociais falando sobre ele. Pessoas que compraram um produto falso. Pessoas que estão colocando a sua saúde em risco, tá? Então, toma cuidado onde você vai comprar o Wenset Caps, tá? Se você quer saber toda a verdade, se esse produto realmente funciona, se ele causa algum efeito colateral, fica até o fim desse vídeo. Porque eu vou falar toda a verdade sobre o Wenset Caps, tá? Muita gente tá procurando ele porque a demanda tá enorme. E agora os golpistas estão tentando passar a perna na gente, tá? Eles estão vendendo um produto falso. Cuidado onde você vai comprar. Você só consegue encontrar esse produto no site oficial. Lá é o único lugar que vende o produto original, tá bom? Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, o site oficial. O único site que vende o Wenset Caps original. Eu vi muita gente fazendo um relato aqui na internet que tá passando mal tomando esse produto, tá? Isso tá acontecendo porque a pessoa comprou um produto falso, tá? Comprou no ALX, Mercado Livre, Shopee. Esses sites não vendem o Wenset Caps. O Wenset Caps só é vendido no site oficial dele, tá bom? Então, toma cuidado. Se alguém te oferecer esse produto em outros sites, não compra. Porque você vai acabar passando mal, tá bom? O Wenset original, ele é 100% natural, tá? Ele não causa nenhum efeito colateral na sua saúde. Ele não causa nenhum tipo de alergia. Você pode usar o produto sem nenhuma preocupação. Porque ele só vai trazer benefícios pra sua saúde. Mas é o que eu te falei. Você tem que comprar o produto oficial, o produto original. Senão, você vai ter problema sim, tá? O Wenset Caps, ele foi aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Ele foi testado por inúmeras pessoas e foi comprovado a eficácia desse produto. Ele é pra você que tá cansado de fazer dieta, de pular de dieta em dieta, de ficar sem comer e não tá tendo nenhum resultado, tá? Não tá conseguindo emagrecer, não tá perdendo nenhum centímetro. Ele é pra você que tá cansado, tá cansado de dietas malucas. Ele é um produto que vai ajudar a reduzir a ansiedade, vai ajudar a reduzir aquela vontade de comer, comer, comer doce, comer salgado. Ele ajuda a diminuir a retenção dos líquidos do seu corpo, tá? Ele acelera o metabolismo também. Então, é por isso que ele te ajuda a emagrecer com mais eficácia, com mais rapidez. Na composição do Wenset Caps, tem uma combinação de ingredientes que realmente vão te ajudar a emagrecer e emagrecer com muito mais rapidez, com muito mais eficácia e ainda um emagrecimento com saúde, tá? Porém, pra você ter os melhores resultados, você tem que fazer o tratamento certinho. Não pode pular nenhum dia, você tem que fazer nos horários corretos, tá? Senão você não vai ter os resultados que deseja. Ele é um produto 100% natural. Porém, as gestantes e as lactantes devem passar por um médico antes de começar a consumi-los, tá? O indicado é usar duas cápsulas diariamente. Aí, o horário você escolhe se você prefere de manhã, tarde ou à noite. Mas você tem que consumir duas cápsulas por dia. O Wenset Caps é um produto que funciona e funciona muito bem, tá? Muitas pessoas estão tendo resultados com ele. Eu tenho certeza que você também vai ter resultado com ele. Porém, é o que eu te falei. Você precisa fazer um tratamento certo. Você também tem que ficar esperto aonde você vai comprar o produto, tá? Você só vai ter os resultados que deseja se você usar o Wenscaps original. Então, você tem que comprar no site oficial. Senão, você não vai ter os resultados que deseja, tá? Então, o site oficial desse produto vai estar aqui na descrição e nos primeiros comentários. Lá é o único lugar que vende produto original. É o único lugar que você vai comprar o Wenset Caps e vai ter resultados, tá? Se caso você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu esclareço as suas dúvidas. Obrigado por ficar até o fim desse vídeo. Bom, eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Tamo junto e falou!